Quer saber? Eu acho que eu vou simplesmente ficar com calma aqui em termos de conseguir caixas e se eu perder algumas eu não vou me preocupar muito com elas, simplesmente deixa elas pra lá. É melhor não se preocupar de modo algum, ficarei muito mais em paz se eu deixar para fazer, pegar todas as caixas depois em off, muito mais em paz. E eu vou ficar mais em paz ainda se eu simplesmente esquecer desse jogo e não fazer nada desse tipo, o que é bem provável de acontecer. E é, falando na cutscene não deixando ninguém prestar atenção em nada. Então, e aparentemente dá para desligar o pós-processamento que deixa tudo mais ou menos borrado. Interessante, ele fica andando mais devagar quando ele está se estregando numa parede invisível. O que é um detalhe fascinante, certamente, mas... Ah, não é como se eu fosse liberar alguma coisa pegando todas essas joias, mas... Enfim, com o poder de Akano você tem a possibilidade de simplesmente sair perpétuamente girando, o que é meio que incrível, sem dúvida alguma. Ou, ok, você não tem que ficar segurando o botão, o que também é algo notável, mas... Ah, e é, algo mais notável ainda é que pegar todas as caixas nessa fase é realmente difícil. Só vou, tipo, prestar atenção para conseguir as joias secretas. Isso, pelo menos, é algo que não será completamente horrível. Não é verdade? Pera aí. Deixa eu tentar uma coisa. Hum, não sei se isso faz eu ir mais longe ou menos longe, mas tudo bem. A gente pode dar um giro de matéria escura para ir bem mais alto e... Ok, deixa eu ver. E é, não tinha nenhuma caixa ali em cima. Honestamente, isso era o que eu esperava que fosse acontecer ali, mas tudo bem. Quando o jogo disse o giro detonou o TNT, naturalmente eu entendi como... Oh, ok, eu não preciso me preocupar com as caixas porque sai para lá. Eu não preciso me preocupar porque eu ficarei imune. O que absolutamente não foi o que eu imaginava. A propósito, essa joia escondida foi... Bom, eu ia dizer a menos escondida do mundo inteiro, mas... Todo mundo já sabe qual era a joia menos escondida do mundo... Ei, estão vendo isso aqui? Pois é. Mesmo assim, o jogo não pode me deixar em paz. Porque você tem que chegar na fita sem morrer, senão você não consegue coletar. Tipo... O que... O que aconteceu no desenvolvimento desse jogo? O que aconteceu? Isso aqui precisa de um documentário explicando aos pouquinhos os tipos de terrores que aconteceram com os indivíduos que fizeram isso aqui. E provavelmente vai demorar um tempo para isso realmente sair, considerando que a Toy Story Bob está, tipo, perfeitamente em estado bom atualmente. Tipo... Pera, eles não viraram independentes ou estou pensando em alguma outra companhia? Eu não sei, mas... Seria bom se a Vicarious Visions, sei lá, de alguma... Mas, hein? Ei, ainda bem que eu peguei a caixa! Por caixa, obviamente, eu queria dizer fita. Vocês estão reparando em como a fita está ausente ali no menu? Ok, tudo bem. A fita também está ausente aqui, o que significa que eu coletei. Não estava nem em Fantasma Gorko nem nada. Ok, tudo bem. Eu precisava investigar tudo isso aos poucos, caso contrário. Olha, era realmente necessário eu ter feito tudo daquele jeito ali, ter matado ali. Tipo, não é como se eu vá pegar todas as caixas aqui de qualquer maneira. Eu acho que a chance é basicamente nula. E eu vou ter que... Mais aí? E eu vou ter que refazer a fase, não importa o que, simplesmente pelo fato de... Cala a boca. Simplesmente pelo simples fato... Ok. De que eu preciso do negócio. A coisa... Insanely Perfect Relic. Coisa que não precisava existir de maneira alguma, mas existe. Oh meu Deus. Tipo, eu acho que o que é mais fácil de comentar aqui nesse jogo é simplesmente as partes absurdas do jogo. Mas, enfim... Oh, minha nossa! Aconteceu uma coisa referente a um personagem alternativo. Que coisa notável. Oh! Ok, quer saber? Deixa pra lá. Repele magia verde, mas você só pode destruir aquelas estátuas de algumas maneiras específicas. Eu fui atingido ali. Sacanagem. Ok, agora aqui, se eu não me engano... Se eu não me engano, tem algo extremamente absurdo aqui envolvendo uma caixa secreta. Oh, tem esse TNT aqui a propósito que eu tinha meio que ignorado completamente. Eu, sem dúvida alguma, não me lembro exatamente o tipo de horror que acontece. Eu só sei que existe um horror aqui. E... E, ah, novamente fase realmente longa, etc, etc. Ah, ok. Nós temos que apertar um ponto de exclamação ali. Será que eu terei paz? Ah... Peraí, onde está o ponto de exclamação? Oh! Ok, isso aqui é tipo algo absurdo, simples de se compreender. Mas que o jogo simplesmente faz acontecer de um modo ou de outro. Fascinante. Ah... Ok. Simplesmente deixa aqui... Peraí, não. Cadê o... Onde é raios rico? Ponto de exclamação. Porque, tipo... O jogo não vai exigir que a gente faça isso aqui ao contrário. Peraí, não. Cadê o... Cadê o ponto de exclamação? Cadê o ponto de exclamação? Eu sei que tem que ter um ponto de exclamação aqui, mas... Ahn... Não vejo nada que indique um possível ponto de exclamação aqui. Oh, sério. Não dá nem pra você retornar ali. Ahn... Sem dar. Você só tem que ser... Cuidadoso o suficiente. É... Tipo... Tô dizendo... Alguém viu um ponto de exclamação em algum canto... Que possivelmente... Iria sugerir... Oh... Talvez... Ir completamente pro espaço aqui... Ok. Foi trancado ali um pouquinho. Deixa eu... Passar... Ok. Não foi o que eu queria. Mas... Ok. Vamos ver. Pro espaço sideral! Nós chegamos em absolutamente lugar nenhum, porque eu estou cercado de paredes invisíveis. Quer saber? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu acabei de falar exatamente o que eu não iria fazer nesses aspectos. Então eu não vou fazer... Será que a única maneira de fazer aquilo funcionar é tipo... Através da fase alternativa? Oh... Tá aí algo possível. E aí? Não, não. Tipo... Ninguém precisa ver tanta repetição. Ninguém precisa ver tanta repetição. Vamos simplesmente jogar o jogo normalmente. Ok. Ok. Esse bicho ali, ele... Ok. Os verdes atacam somente quando você pisa em cima deles. E os amarelos atacam independente... Independente... Independentemente. Ah! Qual foi a dificuldade ali? Eu não sei! Agora eu estou tendo problemas aqui com o Pac Simples. Ok. Tudo bem. Não. O jogo... Devido... Ao que ele faz... Com suas exigências tipo... Acaba não deixando nem você adequadamente admirar coisas como essa química aqui. Que é realmente legal, mas... Paciência. Ok. Espera isso. E acho que agora... Tudo... Está ok. Ok. Perfeito. Literalmente não poderia... Ser menos perfeito... Do que foi. Mas... Olha... Eu posso seguir. Quer saber? Por que eu estou me preocupando com o Pac Simples? Eu não sei. Quer saber? Eu vou simplesmente... Mostrar o máximo que existe aqui da Saz. E... Eu vou me preocupar mais com... Joias. O que está acontecendo aqui? Isso é... Isso é... Definitivamente... Um... Design... Que está ocorrendo aqui. Ok. Vamos simplesmente seguir em frente. Ahn... Hum... Destruir TNT... E é, sim. Destrói. Destrói isso tudo. E eu vou poder utilizar isso aqui para ir para... Meu! Essas caixas estão subindo e descendo de uma maneira bem mais rápida do que eu imaginei que estariam. Ok. Agora, aqui em cima, eu consigo simplesmente destruir... Tudo aquilo ali sem problema. Menos... Mesmo dando uma barrigada. Existe uma maneira de tipo... Você não destruir... E a... Não, não. É... Isso aqui é exatamente o que o jogo queria. Nada mais, nada menos. A propósito, aquilo foi realmente preciso de uma maneira impressionante. E com isso, nós conseguimos todas as caixas do bônus. A propósito, falando nisso... Eu acho que existe um negócio em termos das caixas que sobem e descem. Que tipo... Lembra de alguns esmagadores dos quais eu tinha reclamado no passado em alguns jogos? Não sei se era Mega Man ou Hack de Mario ou coisa parecida. Que te esmagava enquanto os esmagadores estavam subindo. Eu acho que a mesma coisa ocorre em Crash 4. Só que naqueles negócios... Oh, uau! Ok. Eu vou ter que me preocupar um pouquinho mais do que eu imaginava. Ok. Assustador... Girar aqui dessa maneira... No meio desse caos inteiro. Mas, sei lá... Esse giro de matéria negra é um pouquinho mais de paz do que aparenta. Eu... Ok. Alguma coisa esquisita estava ocorrendo ali. E eu não entendo completamente a esquisitice que estava acontecendo ali. Mas, tudo bem. Tudo bem. Vamos seguir em frente e deixar caixas horríveis, esquisitas, para trás. Ahn... Espera um pouquinho. Perfeito... Oh, isso foi o oposto de perfeito. É mentira. Foi perfeitamente perfeito. Ah, então eu erro ali? Sério? Isso simplesmente me deixa indignado. Olha, a propósito, reparem como... Agora que eu não estou mais preocupado com caixas e eu estou livre, etc. Eu estou jogando com menos cuidado. Eu... Quer saber? É realmente notável com menos... Quer saber? Dois. A vingança da possibilidade de saber. Eu vou simplesmente permanecer girando ali. E aí não tem problema algum. Uau! Olha só. Sem desafio algum. Quer saber? Aquelas caixas podem ficar para lá. Qual é a da Vitória Regia ali? Certamente ela tem algum propósito. Mas qual seria? Eu não sei. Deve ter alguma coisa escondida em algum canto do universo ali. Que eu poderia interagir com. Mas... Ahn... Eu simplesmente não tenho a menor ideia porque eu não tenho conhecimento sobrenatural ou privilegiado do level design do jogo. E mesmo se eu tivesse, eu provavelmente esqueceria mais. Ok. Espera aí. O que houve ali? Eu... Eu... Aquilo terminou de uma maneira instantânea e esquisita. Isso foi 15 minutos em uma singular fase. E a propósito, caso vocês tivessem dúvida, não sei por que estariam, mas tudo bem. Simplesmente, esse jogo é esse jogo. E novamente, a gente ainda não está nem na metade do jogo. Ah, ok. Tudo bem. Sem motivo para reclamações. Mas nós temos uma fase da tona aqui. Está tudo relativamente bem. Uh! Uh! Olha só para aquilo. Imediatamente com as caixas em lugares esquisitos. Mas... Tudo... Ok. De um modo ou de outro. Ok? Só muita calma nessa hora. Ups! Pera aí. Recomeça a fase. Recomeça a fase. Recomeça a fase. Eu tenho quase certeza que eu perdi alguma coisa ali. Lembra o que eu tinha dito sobre não se preocupar com as caixas, etc? De certo modo, esse jogo ainda tem que ter um propósito em dificuldade de chegar no final e etc. Lastamente, a coisa mais inteligente de se fazer nesse aspecto de fazer o jogo ter algum propósito real aqui. mesmo quando... Mesmo quando... Olha só aquela joia! Yeah! Ainda bem que eu a vi ali. Caso contrário... Uh... Yeah, não! Aquilo... Aquilo está bem escondido. Tipo... Novamente, jogo extremamente incentivando que você jogue bem devagar aqui. Eu certamente tinha algo cheio de propósito pra falar. Jesus Cristo, tal, né? Ok. Simplesmente vamos seguir em frente aqui. Ok. Não é tão ruim assim. Tipo, honestamente, todas essas vitórias régeas aqui, eu estou praticamente... Oh, meu Deus! Dá pra você ficar aqui? Eu sinceramente não sabia. Eu estou acondicionado a, tipo, saltar fora delas o mais rápido possível, porque... Eu estou acostumado com, tipo, todas elas tentando te matar. Só que aqui não é isso. Tipo, as vitórias régeas que não são yokai... Olha pra aquele ponto de interrogação ali. As vitórias régeas que não são yokai são simplesmente seguras e perfeitamente... Olha pra isso, você tem que olhar especificamente ali pra direita. Tipo, te oferecer um controle limitado da câmera ali foi, possivelmente, a pior decisão feita pelos designers. Mas, sei lá, eu ainda não sei qual é a da explicação aqui de muita coisa acontecendo nesse jogo. Tipo, parte de mim acredita que isso foi culpa da Activision, porque simplesmente eles pensaram... Ah, esse jogo tá curto demais. Faça ele ser mais e mais difícil para demorar bastante para fazer 100%, senão a gente não vai ter o retorno desejado no videogame. A propósito, isso aqui vai ser exclusivo da Battle.net e não vai funcionar se você não estiver conectado online. E foi isso, ou sei lá, talvez os designers reais de verdade simplesmente... Oh, kitboxes precisas. Talvez os designers simplesmente não estavam tendo um dia bom. Eu completamente não identifiquei os pontos de salto ali a propósito, o que me deixa triste, definitivamente. Ah, agora me pergunto. Isso aqui vai ser uma fase que vai acabar se reunindo com outra que a gente ainda não fez. Mas a possibilidade existe, pelo menos em teoria, mas eu não sei, tipo... Ah, esse jogo não te deixa em paz. Mas, enfim... O que eu queria dizer é que, sei lá, meio impressionante como... De um ponto de vista objetivo... Crash 4, acho que... Ah, ok. É simplesmente agora o retorno dessa fase com Crash normal, ordinário. Fase que a gente acabou de fazer. E agora nós estamos de volta no final da outra fase, porque... Porque sim. Sem alteração de design. Ok, legal. Super fantástico. E, tipo... O ponto de interrogação permanece um grande mistério aqui, não é? Ou sei lá o quê. Eu não sei o que o jogo quer. Espera aí. Será que é algo absurdo a ponto de, sei lá, você ter que rodar na direção da... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Oh, espera aí. Isso aqui... Talvez possa ser ligeiramente diferente. Eu não sei. Oh, yeah. Isso aqui é um pouquinho alterado. O que eu estou fazendo? A propósito... Eu não tenho uma ideia. Eu não vou nem conseguir a... Joia de morrer pouco aqui, a propósito. Enquanto eu estou paranoico pela segunda vez seguida. Com uma fase que eu já desisti. Eu não vi aqueles TNTs. Não me pergunte como eu não vi aqueles TNTs. Eu simplesmente não vi os TNTs. Mas... Eu... Ok. Caso vocês estejam confusos com o que está acontecendo ali, é o negócio do pulo duplo não funcionar de novo. Tipo, isso faz parte do jogo. Eu soltei o botão... Quer saber? Tanto faz. Isso é uma parte do jogo. Então, é normal. Simplesmente não estou sabendo lidar. Mas de boa. Tipo... Oh, e ali eu só sobrevivi por causa do acu-aco que o jogo deu de pena. Quer saber? Tanto faz. Essas caixas aqui. Isso sugere que os pontos de exclamação estão bem antes. Onde? Eu não sei. Mas quer saber? Normalmente. Não vou me preocupar com isso nesse let's play. Tipo, era só isso. Era só isso que eu teria que fazer. Isso não é difícil. Não é remotamente complicado. Mas agora a gente sabe. Oh, olha só esses TNTs que não dava para você ver. Que provavelmente deixariam você numa situação ruim se você estivesse tirando ali. Ok. Deixa o TNT ser destruído primeiro. Eu vou ficar bem longe. Só para garantir um sucesso aqui. Mas... Ok. Eu vagamente me lembro de ter visto em algum vídeo do YouTube que tem uma caixa completamente insana nessa parte específica do jogo. E eu... Sério. Nessa parte específica aqui, escondida em algum canto ridículo, que simplesmente fez eu ficar, tipo, chocado com o que eu estava vendo. Eu perdi o meu pulo duplo ali. Ok. Quer saber se... Por que esses TNTs estão simplesmente me deixando excessivamente paranoico? Mas... Yeah. Tem alterações de level design aqui. Não é simplesmente a mesma coisa duas vezes. E isso é algo que eu aprovo, sem dúvida alguma. Tô morrendo desnecessariamente aqui. Sem dúvida alguma. Mas, novamente, vamos seguir aqui. Uau! Isso foi bem ruim. Propósito. Percebam aquele contador de vidas aumentando cada vez mais. E lembrem-se. Para fazer 100% no jogo, você tem que fazer todas as fases sem morrer. Ok. É isso que o jogo queria que você fizesse. Certo. Bom de se saber, porque eu estava em dúvida ali. Mas agora eu sei. E, portanto, eu posso ficar um pouquinho mais em paz. Novamente, um mod que alterasse o jogo para remover algumas exigências seria simplesmente extremamente perfeito. Se existe algum, por favor, diga-me. E se não existe, sei lá, dá um jeito de achar alguém que... Sabe... Deu um jeito de falar com alguém que sabe fazer esse tipo de... Olha, eu não vou nem para o ponto de interrogação. Eu não vou nem para o ponto de interrogação. Eu só quero o próximo SharePoint. Talvez aquele bônus seja diferente. Talvez seja. Mas, quer saber? Eu acho que eu poderia ter conseguido todos esses caras. Quer saber? Dane-se. Dane-se. Jogue o videogame. Uou, sério? O Nitro me explodiu? Jogue o videogame e deixe tudo de lado. Agora eu só, tipo, estou preparado para os comentários dizerem... Mas você ia conseguir todas as caixas dessa vez. Não tinha nenhuma outra caixa escondida em nenhum lugar ridículo. Então seria bom se você tivesse feito o bônus. Mas isso é um passado. E a frustração é algo. Meu, eu sinto como se... Sei lá. Devesse existir alguma coisa nesse jogo que se parecesse com um duelo de Beyblades. Considerando a existência disso aqui. Pode ser que exista um duelo de Beyblades nesse jogo, pra falar a verdade. Em algum dos chefes. Eu simplesmente esqueci disso. Ou eu te esqueci do que, tipo, você tem que sinceramente se esforçar pra conseguir mais joias ali. Ah, eu faço em off. Quem liga? Eu não ligo mais. O vídeo inteiro é eu tentando me convencer que eu não ligo mais. Enquanto aquelas coisas incompletas ficam para trás. Com os espaços permanecendo ali. Me provocando. Me dizendo. Volte. Falta caixas. Colete as caixas. Você sabe que você precisa coletar as caixas. E... É verdade. E eu vou tentar ignorar o máximo possível isso aqui. Isso... Isso seria a coisa ideal de se fazer aqui, provavelmente. A propósito, eu nem falei nada aqui, mas... Obviamente, esse mundo inteiro foi baseado nas... Não, 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 não. Baseado nas fases da Coco na grande muralha da China em Crash 3. O que certamente é algo. Uh, isso aqui é um... Eu caindo no buraco completamente. Ok, eu ia fazer algo ali, mas deixa eu falar. Oh, a proposta é uma coisa que eu ia falar que é meio esquisita. Esquisita. Tipo, os tênis que... Oh, tinha duas caixas ali. Que os tênis que o Crash usa, tipo, tem amortecimento ali embaixo, parecido com... Ok, o que que tá acontecendo com a perspectiva aqui? Bom, não tem nada de errado com a perspectiva, só tudo de errado com as minhas percepções. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que, tipo, o tênis do Crash é esquisito tendo amortecimento em forma de pata ali embaixo, sendo que... Eu... Isso não ajudaria de modo algum, não é verdade? Com qualquer tipo de amortecimento, talvez eu tenha... esteja pensando muito e isso seja plenamente decorativo. Nesse caso, ok. Mas, tipo, eu não consigo deixar de achar aquilo esquisito. Ok? Aquilo certamente foi um momento bem breve daquilo, mas... Oh, isso passou perto. Ah, ainda bem que o pulo duplo ali é tão poderoso. Mas, enfim, isso aqui é basicamente uma fase baseada naquelas fases tipo... Slipper Climb, a muralha dos nativos da ilha, etc, etc. Mas, é, basicamente... Eu bati a cabeça no quê? Eu sinto que tem... Eu sinto que tem... Quer saber? Não. Deixa... Deixa as caixas para lá. Deixa as caixas para lá. Essa paranoia não vale a pena. Enfim, tem algumas partes das fases que... Extremamente incentivo. Ok. Eu estou tão confuso. Eu estou tão confuso com o que atingiu a cabeça do Crash ali... Que vocês não têm a menor ideia. Ok. Será que foi a beiradinha ali? Eu acho que foi a beiradinha. Que não precisava ter colisão, mas teve de um modo ou de outro. Uou, eu não posso ir ali para a cova onde esses inimigos ficam. A propósito, caso vocês estão em dúvida sobre por que eu não utilizo o tornado para vaporizar os inimigos. Aquilo foi eu morrendo no SharePoint, porque eu pensei que eu precisava compensar o meu pulo. Quando eu extremamente não precisava ter compensado o meu pulo. Normalmente, um dos tipos de morte em platformers mais comum que existe. E eu acho que era aquilo. Tipo, eu não vou reclamar muito disso. Mas o motivo de eu não reclamar muito disso é só por causa do tipo de coisa que acontece. Eu preciso ver uma coisa aqui com cuidado. Ok. Pensei que tivesse uma pequena plataforminha ali que poderia ter alguma coisa. Enfim, o que eu ia dizer? Só por causa que em Metroid Prime e etc, esse tipo de geometria com colisão desnecessária causa um monte de quebras de sequência incríveis. E provavelmente isso aqui também é verdadeiro para esse jogo. Mas eu simplesmente não sei. Ok, tem o que nessas beiradinhas. Tem o que nessas beiradinhas. Ok. Ah, sim, o que eu... Oh, eu tenho que chegar até aqui sem morrer. Naturalmente. O jogo vai começar a colocar as fitas cada vez mais longe, não é verdade? E eu estou basicamente aos poucos relembrando exatamente por que esse jogo traumatiza. E, ah, aquilo definitivamente tem algo a ver. Será que isso tem alguma coisa a ver com uma joia? Aquilo se parece com uma joia. Aquilo absolutamente se parece com uma joia. De uma maneira preocupante. Mas, enfim, o que eu acho que eu tentei falar e acabei me interrompendo no passado, era que, ah, yes, jogo tipo, meu que objetivamente é mais difícil do que, ah, Elden Ring Shadow of the Earth 3. E fazer 100% nesse jogo é provavelmente pior do que, sei lá, tentar derrotar a Malenia sem summons. Eu acho que isso é uma comparação justa. Certo! Eu fui um pouquinho lento demais ali. Qual é o jogo? Deixa eu, pelo menos, coletar as fitas. As fitas são, tipo, mais importantes do que as caixas, porque elas liberam fases, que são, tipo, coisas reais, importantes, que são o conteúdo do jogo. E pronto. Eu não sei o que eu estava pensando. Eu não sei o que eu estava pensando. Eu não sei o que eu estava pensando. E é por causa dessas benditas fitas de treino que eu sei que eu tenho que, eu tenho que ver se não tem nada ali. Mesmo sabendo que não tem. Isso é necessário e vai fazer eu não perder coisas no futuro. O que mais eu ia dizer? Oh, sim! É exata... Caixas serão escondidas embaixo desses lugares. Isso, eu estou simplesmente falando um fato. Espera aí. Se eu atingir... Ok, atingir isso aqui repetidamente não faz nada, mas... E é, caixas serão escondidas embaixo de lugares como esses. Isso é simplesmente um fato. Como assim? Eu estava segurando para frente, aquilo não foi para frente o suficiente. Tanto faz... Eu estava pensando que, tipo... Não se preocupar tanto com caixas, etc., fosse ser uma grande ajuda aqui, mas não, não é o caso. E, novamente, a gente não está nem na metade do jogo. Ah, ok. Está tudo bem. Está tudo bem. Essa mente me surpreende que Crash 4 não foi vítima de diversos artigos dizendo... Oh, Crash 4 é o Dark Souls e blá, 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 etc. Se bem que eu realmente não deveria tirar sarro disso, porque eu literalmente fiz uma comparação não irônica entre esse jogo e Elden Ring. Então, eu não posso realmente dizer nada sobre isso de modo algum. Olha, depois de ter apanhado tanto, assim, eu sinto que eu mereço uma Insanely Perfect Relic. Depois disso tudo. Simplesmente parece algo que eu devo ganhar. Ok, nada de bater a cabeça ali. É simplesmente a beiradinha ali que tem colisão. Ok. Uma coisa que você deve saber aqui sobre isso é que você deve pegar velocidade... Ok, sucesso. Você deve pegar velocidade antes para ir na distância boa aqui. Ainda sem aquaco aqui, a propósito. O que me preocupa bastante. E é aquele gongo... É tipo, eu vou ter que atacar tudo isso. Por quê? Porque eu estava fazendo aquilo como se fosse algo remotamente responsável. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia, mas vamos bater no gongo. Que tem o formato mais ou menos... Fita. Eu quero a fita. Eu preciso da fita. Fita adquirida. Agora eu tenho licença para ficar em paz pelo resto dessa fase. Bate no gongo. Ainda não sei se, tipo, esse gongo é tão importante quanto eu acredito que ele será ou não. Mas, sim, essa habilidade é realmente boa. Ela é cheia de nuances que eu aprovo. Mas, mesmo assim... Eu não tenho nada para completar nessa frase. Ok. Nada aqui em cima. Nada aqui em cima. Realmente parecia que, sei lá, se fossem esconder alguma coisa ali, mas nada disso. Ah, ok. Não estou vendo nenhuma caixa por aqui. Oh! A gente vai ter que fazer isso diagonalmente sem atingir o gradão. Ah, sim. O gradão, definitivamente. O dragão. Parece mais... Parecia bem pior do que realmente acabou sendo. Parecia bem pior do que realmente acabou sendo. Ok. E agora, o quê? E eu não precisava... Não estava preparado para isso, de repente, subir ali, ser uma plataforma móvel. Estava preparado para simplesmente dar uns mega saltões ali, mas não, nada disso. Nada disso, de fato. Qual é? Insanely Perfect Relic. Vamos ser insanamente perfeitos aqui. Oh, sem... O acanto se foi. Ok. Bom, agora a gente tem simplesmente coisas normais acontecendo aqui, e provavelmente não vai ser tão difícil. Ahn... Olha, perspectiva ali oferecida pelo círculo ali no chão não te ajuda em momentos nos quais o círculo não está disponível. Ok. Vamos simplesmente ser atingidos. Ok, tudo bem. SharePoint me leva para o bônus. Se isso fosse Crash 3, essa fase seria 3 fases. Ahn... O que é que é isso, meu amigo? Ok. Maravilha. Grande sucesso. Ahn... Ficar calado foi algo bom. A proposta, eu estava, tipo, preocupado demais ali, porque eu pensava... Oh, eu não posso morrer para ter uma chance de ter a relíquia, mas, tipo... Isso não é motivo real de preocupação, porque eu estou em um bônus. Ok, simplesmente... Isso aqui é desconfortável, mas deu tudo certo. É isso que importa. Ok, estamos chegando perto do fim da fase. Estamos chegando perto do fim da fase. Isso é bom. Aí eu vou chegar no... No final e vão faltar caixas. E eu não vou me preocupar muito, porque... Ok, eu estou enganchando em alguma coisa ali. Isso está bugado. Aquilo foi extraordinariamente esquisito. Tem um segredo aqui. Tem, tipo... Oh, meu Deus. Isso é cruel. Tão... Tão cruel. Ok. Bom... Ter percebido aquilo. Se bem que isso foi menos perceber e mais ter um flashback de trauma do que qualquer outra coisa, mas... Tá... Tá tudo... Ok. Meu, ainda estou enganchando de maneiras bizarras em coisas. Ok. E agora nós temos... Algo que incomoda muita gente. Muito mais que elefantes. Ok. E agora eu acabo contigo. Fantástico. Vamos fazer isso lentamente. Vamos ser insanamente perfeitos. Olha só pra isso. Ok. Não é necessário ser insanamente... Dá pra eu seguir aqui em frente e cair naquele buraco. Isso é algo que eu desejo ou não. Eu sinceramente não tenho a mais remota ideia. E isso é o que mais me assusta aqui. 3D ocorreu ligeiramente e eu não fui insanamente perfeito. Ok. Tudo bem. Isso significa que eu posso simplesmente tentar ir pra cá. Espera aí. Eu peguei todas as caixas. Eu não sei se eu peguei todas as caixas. Ali. Tem um checkpoint aqui. Espera aí. Deixa eu morrer de propósito. Ou simplesmente, casualmente, retornar aqui completamente de uma maneira perfeita. Ok. Deu tudo certo. E agora... Deu tudo errado. Huh. Ok. É assim que isso funciona. Tá. Tudo bem. Tanto faz. Tanto faz. Essencialmente, caso vocês estejam em dúvida sobre o que ocorreu ali, é que tipo, eu tava utilizando o D-pad, o que é algo sábio de se fazer, mas não impede que você aperte direções acidentalmente aqui. Especialmente, considerando o poder que a gente está utilizando. Então, já oferecendo uma dica de amigo aqui para todos que estão assistindo. Utilize o analógico nesses segmentos. Você vai ficar feliz se você fizer isso. Ou pelo menos eu irei prevenir tristezas. Eu acho que isso está mais correto. Se você me empurrar, você não vai. Você não foi. Oh, meu Deus. Peraí. Eu destruí o Nitro, mas isso não fez nada. Faltou uma caixa. Eu falei. Eu falei. Eu sei o futuro. Mas... Eu peguei a fita. É isso que importa. É isso que importa. Eu peguei.